Ainda está lá, eu estou vendo o rapo e ela ainda. Ainda está votando. Olha aí, olha aí, rapaz. Ela votou? Votou? Vamos lá no próximo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.